Hoje eu vou beber de novo, de novo Preparar e abrir-se, derramar e virar que hoje eu vou Me pede pra amar, me pede pra ser pessoal Me pede, eu paro de beber Podem até clarear, a gente não agrega não Mas pelo amor de Deus, compara o som Que eu não vou embora Nunca mais eu vou ouvir, eu sou do desejo Já pega, desce, foi a meio Deixe-lhes ouvir, meu fã, que eu cheguei a carreira Os derramentos, nunca mais eu vou ouvir Eu sou do desejo, já pega, desce, foi a meio Deixe-lhes ouvir, meu fã, que eu cheguei a carreira Whoop-pa! Os de capim! Aô, branque e fula!